Fala de novo, oi gente. Oi gente, eu tô aqui com vocês. E hoje eu não sei qual vídeo a gente vai fazer, mas pergunta é pra esse daqui. Não, pergunta pra ele. Eu deixei ele tomar o controle do meu canal. E se tu não fizer coisa certa no meu canal, você será banido. Mas cara, eu não tenho nenhum inscrito no meu canal. Pior, mano. Eu sou um burro. Claro, né? Se tu não pensasse bem. Conversa com eles então. Ele que? Com as pessoas? A rapaziada que tá aqui conversando. Vamos com ele. Tchau, gente. Olha, eu não tenho muitos inscritos, mas precisa que você se inscreva no meu canal. Ou no dele. Se vocês acham que o canal é melhor, é o meu ou dele, se inscreva no canal. É o meu, deixa o like, é o dele, se inscreva no canal.